Eu já vivenciei a maldade de perto Eu já vivenciei a maldade de perto E eu não recomendo pra ninguém Vários parceiros que tá do meu lado Mas tá de olho no que a gente tem É que eu já vi minha coroa chorar Desculpa se eu fui um filho ruim Mas eu entendo sua preocupação Tava tentando evitar meu fim Nessa vida chegou a do que tu tem Cidadinável e você tá na moda Dinheiro é imã e atrai mulher Se tem cifra o tempo cede sobra Ah, eu sou mais eu não atrase ninguém Tô na minha luta em busca da melhora E as orações que minha mãezinha fez Me manteve de pé até agora Não pega, então bate de frente pra tu ver Eu acredito que meu Deus é mais Tô blindado, eu sou guerreiro de fé Confio nas orações que minha mãe faz Então bate de frente pra tu ver Eu acredito que meu Deus é mais Tô blindado, eu sou guerreiro de fé Confio nas orações que minha mãe faz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Pois tu está comigo Mil cairão a sua esquerda Dez mil cairão a sua direita Mas tu não será atingido Acredita menor Essa vida não compensa Para e pensa Eu acredito que meu Deus é mais